Bem-vindo a este momento de paz e tranquilidade interior. Convido você a se juntar a mim em uma jornada através das colinas do paraíso, um lugar onde sua mente e corpo poderão encontrar descanso e renovação. Antes de começar, encontre um local confortável onde possa relaxar sem interrupções. Pode ser a sua cama, uma cadeira confortável, qualquer cantinho especial em sua casa. O importante é que você se sinta seguro e à vontade. Você também pode utilizar essa gravação para dormir se quiser. Agora, delicadamente, feche os seus olhos. Permita-se estar presente neste exato momento, deixando de lado as preocupações do dia. Respire profundamente, inspirando a paz e expirando toda e qualquer tensão. Observe seu corpo. Se estiver sentado, mantenha as costas retas, mas sem rigidez. Permitindo que a energia flua livremente. Se estiver deitado, sinta a superfície abaixo de você, apoiando seu corpo gentilmente. Coloque suas mãos sobre as pernas ou ao lado do corpo, com as palmas para cima, numa postura de recepção e abertura. Sinta a leveza nelas, como se flutuassem sobre uma nuvem. Imagine a nuvem escorrendo por seus dedos, numa brisa suave, trazendo relaxamento e calma. Deixe as suas mãos descansarem livres de qualquer tensão. Então, comece a focar na respiração. Respire profundamente, enchendo seus pulmões de ar fresco e rejuvenescedor. Sinta o ar percorrer o seu corpo, trazendo energia para cada célula. Traga suas mãos junto ao peito, deixando que as nuvens de calma fluindo nelas, possam agora fluir para dentro do seu peito. Aliviando qualquer tensão ou preocupação, qualquer agitação interna. Permita que a respiração seja um guia para você. E permita-se liberar toda e qualquer expectativa. Lembrando que não há necessidade de forçar quaisquer experiências ou sensações. Se pensamentos surgem, basta observá-los sem qualquer julgamento e gentilmente trazer a sua atenção de volta para a respiração. Progressivamente, mova sua consciência pelo corpo, sentindo seus pés relaxarem de quaisquer tensões. Deixando esse sentimento relaxante subir por suas pernas, passando pelos joelhos, coxas, alcançando os quadris. Permita que cada parte do seu corpo se entregue à calma e à paz. Suba agora essa sensação relaxante até a sua coluna, sentindo cada vértebra se alinhando naturalmente, liberando qualquer pressão em sua coluna. Os ombros caem suavemente, se afastando de qualquer carga ou peso. Enquanto essa jornada continua, sinta a suavidade em seu pescoço e a leveza em sua face. Suavize a testa e relaxe os olhos, a mandíbula e permita que seus lábios tenham um leve sorriso. Neste estado de relaxamento e paz, você se apronta para iniciar a viagem pelas colinas do paraíso. Mantenha-se nesse estado de serenidade, aberto e receptivo a esta jornada. Pouco a pouco, um portal se cria diante de você e vai transportando o seu corpo, sugando sua consciência para dentro dele. No outro lado do portal, você se vê em um vasto campo, no início das colinas do paraíso. Essas colinas são um santuário de paz e se estendem por muitos e muitos e muitos quilômetros. Você começa a subir a colina, um refúgio para sua alma, onde cada respiração te ajuda a se renovar e cada momento é um presente de imensa tranquilidade. As colinas são recobertas pela grama e flores se estendem sobre elas, cor de rosa, roxo, lilás e branco. As cores que transmitem para sua mente um estado de maior amorosidade, tranquilidade e suavidade para seu coração. Visualize essas cores envolvendo agora o âmbito de sua consciência, se espalhando por sua mente. A grama se estende como um tapete verdejante, vibrante e vivo, convidando você a caminhar com leveza. Acima de você o céu azul, vasto, o sol brilhando gentilmente, o calor suave tocando sua pele e iluminando seu ser. Sinta essa luz não apenas como uma presença física, mas como uma energia que aquece seu coração e acalma sua mente. Caminhando pelas colinas, sinta-se guiado pela curiosidade e pela maravilha. Cada passo é um movimento em direção à paz. Observe as flores do campo, cada uma com sua cor e forma delicada, dançando suavemente ao ritmo da brisa. Um espetáculo de tranquilidade e beleza natural. Sinta os sons ao seu redor, o sussurro do vento, o canto dos pássaros, a sinfonia sutil da natureza. Os sons se harmonizam em uma melodia que acalma sua alma e traz a sensação de pertencimento e paz. Na caminhada, observe como cada respiração se torna mais profunda e plena. Com cada inspiração, você absorve a energia revitalizante das colinas e das flores. Talvez, com cada inspiração, libera quaisquer pensamentos ou preocupações remanescentes. No alto da colina, encontre um lugar para se sentar ou se deitar. Talvez sob a sombra de uma árvore frondosa. Ou em um ponto onde você possa ver o horizonte distante. Sinta a conexão com a terra abaixo de você. O suporte e a força que ela oferece. Nas colinas, você é livre. Livre para sonhar, para ser e para respirar. Permita-se estar neste momento, neste lugar de serenidade e beleza. Sinta-se abraçado, acolhido pela natureza, em paz com o mundo ao seu redor. Imagine-se agora caminhando lentamente por um caminho serpenteante que atravessa as colinas. Observe como elas se desdobram à sua frente, revelando paisagens e campos que acalmam a alma e elevam o espírito. A beleza desse lugar o envolve completamente, como um abraço caloroso e reconfortante. Encontre um lugar especial para si nesta paisagem. E comece a refletir sobre os aspectos da sua vida pelos quais você agradece. Pense nas pessoas que amam, nas experiências que mudaram quem você é e nos pequenos prazeres que trazem alegria ao seu dia. Deixe que cada pensamento de gratidão preencha o seu ser, o seu coração com luz e amor. Sinta essa profunda sensação de paz, que não é apenas a ausência da agitação, mas uma presença ativa, um estado de ser que você carrega dentro de si. Sinta seu coração se abrir e se perceba em harmonia com o mundo ao seu redor, em sintonia com o ritmo da natureza, em paz com o seu verdadeiro eu. Respire fundo e deixe os aromas adocicados e cítricos das flores adentrarem seus pulmões, curando e trazendo uma sensação de alívio. Aqui você pode ser verdadeiramente livre de julgamentos, expectativas ou preocupações. Enquanto você descansa neste lugar, prepare-se para afirmar palavras que irão fortalecer e iluminar o seu caminho para a paz interior. sementes plantadas sobre o solo fértil da sua mente e coração, repetindo mentalmente ou em voz alta as palavras que ecoam em seu ser. Eu sou uma extensão da tranquilidade da natureza. Em cada respiração, me conecto à paz eterna. A cada momento, acolho a serenidade. Reconheço a paz como meu verdadeiro estado. Dentro de mim existe um oceano de calma imune às tempestades exteriores da vida. Com cada respiração, eu cultivo a paz permitindo que ela floresça em meu coração. Minha paz interior é um farol guiando-me através das ondas da vida com graça e sabedoria. Eu me livro do peso do passado, do peso do futuro e abraço o presente como uma fonte inesgotável de paz. Na quietude do meu ser, descubro a força que supera todos os desafios. Minha paz interior é um presente que ofereço ao mundo refletindo-se em cada ação e palavra. aceito a mim mesmo e ao mundo ao meu redor com compaixão, sabendo que na aceitação encontra-se a verdadeira paz. Eu sou o guardião da minha paz e estou nutrindo-a com amor, atenção e gratidão a cada dia. Deixe que essas palavras ressoem dentro de você como mantras. Sinta-as preenchendo cada espaço do seu ser e fortalecendo sua conexão com a tranquilidade profunda. Enquanto elas se entrelaçam na sua respiração e pensamentos, sinta-se ancorado neste lugar, nas colinas do paraíso. Há um tesouro que permanece com você para sempre. E agora, gentilmente, perceba se é o seu momento de voltar ou de continuar desfrutando da beleza deste lugar. Eu vou contar de cinco a um e você pode retornar comigo ao presente ou se aprofundar ainda mais. Três, quatro, três, dois, um. Neste momento, eu me despeço aqui. Fique em paz e até a próxima. E até a próxima. Fique em paz Amém. 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 Amém.